É a fonte do funk, tá bom? Em M.C.L.A. E o Playboy Nova Mad Quando cê me ver partir Quando me ver partir Saiba que eu não vou voltar Eu não vou voltar Vai tentar ligar pra mim Eu não vou atender Seu número eu vou bloquear Vai perceber o que perdeu Que meu amor não é mais seu Que já tem outra me dando atenção Cuidado do meu coração Então cuida, moção A gente sempre tem o que merece Só dá valor pra alguém depois que perde Pois é, você brincou e me perdeu Pago pra ver, viu demais, se arrependeu Não tenho nada a ver com a sua bad Então larga do meu pé, não me persegue Que teatrinho não vai me ganhar E já não adianta você me ligar Inventa desculpa, vim me procurar Nós dois já era Nós dois já era Acabou, já era E já não adianta você me ligar Inventa desculpa, vim me procurar Inventa desculpa, vim me procurar Nós dois já era Nós dois já era Nós dois já era Acabou, já era Quando você me vê partir É, planos e planos e planos e planos Eu fiz pra nós dois Vai perceber o que perdeu Foi eu Que meu amor não é mais seu E nunca será Já tem outra me dando atenção Cuidado do meu coração Eu queria te dizer que A gente sempre tem o que merece Só dá valor pra alguém depois que perde Pois é, você brincou e me perdeu Pago pra ver, viu demais, se arrependeu Não tenho nada a ver com a sua bad Então larga do meu pé, não me persegue E já não adianta você me ligar Inventa desculpa, vim me procurar Nós dois já era Nós dois já era Nós dois já era Acabou, já era E já não adianta você me ligar Inventa desculpa, vim me procurar Inventa desculpa, vim me procurar Nós dois já era Nós dois já era Nós dois já era Acabou, já era Já era, já era Se me quiser bem Se não quiser amém Eu tô aqui pra agradar ninguém Meu coração só não pode ser refém De mais um amor que quer me maltratar Só mais uma música pra ela